Abre aí comigo em 1 Pedro, nós estamos hoje nesse último capítulo da minha série Regenerados Adoração de um coração transformado 1 Pedro, capítulo 1 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 Até o 25 diz assim Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada Pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido Amai uns aos outros de todo o coração Fostes regenerados Diga comigo, eu fui regenerado Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível Mas imperecível Por meio da palavra de Deus A qual é viva e operosa por toda a eternidade Porquanto todo o ser humano é como a relva E toda a sua glória como a flor da relva A relva murcha e cai a sua flor Mas a palavra do Senhor permanece para sempre E essa é a palavra que vos foi evangelizada O Espírito Santo, quando eu estava me preparando Para essa nossa última mensagem dessa série Ele me falou algo interessante Que eu quero que você preste atenção como uma introdução É que eu creio, minha gente Que nós já entramos numa fase na nossa vida Numa temporada na nossa vida Onde a gente não precisa de avivamento Preste atenção nisso E não é de avivamento que você precisa Você já aceitou a Jesus como seu Senhor? Naquele dia você nasceu de novo Naquele dia você foi avivado Naquele dia Naquele dia Deus mudou a sua natureza Naquele dia Deus mudou o seu interior Naquele dia Então o que a gente precisa não é de avivamento O que nós precisamos é de despertamento Nós precisamos acordar para a realidade que nós somos Que nós temos, que nós podemos Em Cristo Jesus E a obra do Espírito Santo Nós já falamos isso intensificadamente Que a obra do Espírito Santo é despertar você Certa vez aqui eu falando sobre o candelabro Eu falei que o candelabro nos seus ornamentos Ali no candelabro tinha algumas figuras de flor de amêndoa E a palavra amêndoa no hebraico significa despertar O que o Espírito Santo faz com você Se você permitir com que o Espírito Santo faça É despertar você para a sua condição espiritual Para que você saiba quem é você Para que você saiba que você é amado por Deus Para que você saiba que Deus te valoriza Para que você saiba que Jesus Cristo morreu no teu lugar Para que você saiba que Deus está contigo Que Deus é por você e não contra você O Espírito Santo constantemente te lembra Que Jesus Cristo é teu irmão mais velho É teu amigo, é teu Senhor e Ele cuida de você E toda vez que nós ouvimos uma palavra de Deus Essa palavra tem que nos despertar Para essa condição O Espírito Santo não vai ficar dizendo para você O que você era Porque aquilo que você era morreu Aquilo que você era acabou Aquilo que você era, mas pastor Eu era fofoqueiro Eu era um miserável Acabou, acabou Vira para o teu irmão Na voz de autoridade e diga Acabou As coisas velhas As coisas velhas Eis que tudo se fez novo Essa é a sua nova realidade, gente E o Espírito Santo me lembrou Vocês não precisam ficar buscando o avivamento Como se você necessitasse de algo novo A Bíblia diz que você é esse algo novo Que o teu Espírito vivificado é isso novo É esse novo que tantas pessoas buscam lá fora E nós temos dentro de nós Nós temos que mostrar para as pessoas Vocês estão procurando algo novo? Eu tenho Eu tenho o produto que você quer Sabe como você vai lá Você está pretendendo comprar aquele perfume Aí você chega lá naquela sua amiga Que vende avon Olha, eu quero aquele perfume Ela diz para você Eu tenho Poxa vida Que alegria Que bom Então Vende para mim Vende Aquilo que o mundo precisa Você tem Eu creio Piamente Que a igreja O corpo de Cristo É a resposta Para esse mundo perdido Eu creio Que nós temos a resposta Eu creio Porque Cristo é em nós É a esperança É a resposta É a certeza Como nós cantamos aqui hoje Ele é a certeza em você e em mim E Deus te regenerou Para que Ele pudesse te usar Deus te regenerou Para que você fosse um instrumento Na mão dEle Então o que você precisa Não é de avivamento É de despertamento É com que os seus olhos Sejam abertos Para que você consiga se ver Você não era aquilo que você era Você não é mais aquilo que você era Hoje você é uma nova criatura Quantos aí podem agradecer a Deus? O que nós precisamos É de despertamento Onde a nossa mentalidade Se abre Para a realidade Que nós temos vida Mas não é qualquer vida Nós temos a vida Deus habita em nós Alguém pode dizer isso comigo? Deus habita em mim Deus habita em mim Uau! Essa é a realidade Gente E é essa realidade Que nós temos Presta atenção O que eu quero falar hoje É sobre Esse despertamento Contínuo Na nossa vida Adoração Adoração é esse despertamento Contínuo Todos os dias Todas as pessoas Que subirem aqui Nesse palco Que se colocarem aqui Atrás desse púlpito Você vai ouvir A gente falando Que relacionamento com Deus É todo dia Leitura da palavra É todo dia Meditação É todo dia Ouvir a voz do Espírito Santo É todo dia Porque Deus é uma pessoa Abra lá comigo Em segunda crônicas Capítulo 15 Segunda crônicas Capítulo 15 E o tema Dessa minha última mensagem Um altar Renovado Um altar Renovado Segunda crônicas Capítulo 15 Deus é um Deus presente Deus não é um Deus ausente Ele te ama Por isso que ele te trouxe Aqui nessa noite Ele te chamou Você ouviu Você percebeu Não é maravilhoso A gente conseguir ouvir A voz do Espírito Santo Gente Você está no meio Da crise De repente Vem aquela Aquela luz Eureka E você sabe Que é o Espírito Santo Que você consegue Reconhecer a voz de Deus Segunda crônicas Capítulo 15 Do verso 1 Ao verso 9 E a gente vai parando Aqui ao longo Diz assim Verso 1 Veio o Espírito de Deus Sobre Asarias Filho de Odede Verso 2 Esse saiu ao encontro De Asa Ele disse Ouvi-me Asa E todo o Judá E Benjamim O Senhor Está convosco Enquanto Vós estáis Com Ele Se o buscar Diz Ele se deixará Achar Porém Se o deixar Diz Vos deixará Vamos parar por aqui Rapidinho O Senhor Está Convosco Logo no início Da nossa série Nós falamos Sobre a presença De Deus Quantos aí creem Que Deus É onipresente Que Ele está Em todos os lugares Que Ele está Presente na nossa vida Mas aqui Diz que Ele Estará convosco Enquanto Vós estáis Com Ele O que isso significa Com base Na nova aliança Que Deus Está Conosco O tempo todo Mas nem sempre Nós percebemos Deus Deus está Com você O tempo todo Mas nem sempre Nós estamos Alertas Para o fato De que aquele Que pode solucionar O nosso problema Está conosco Quantas vezes Você já não passou Por uma dificuldade No seu trabalho Presta atenção Quantas vezes Você já não passou Por uma dificuldade No seu trabalho E você Procurou por tudo Revirou o Google Da página 1 Até a página 159 Quantas vezes E aí chegou lá na página 159 E você disse Não tem solução Não consigo Não estou tendo Uma ideia Quantas vezes Mas o Espírito Santo O Deus Criativo Está com você Em todos os momentos E quando A nossa percepção Se abre Presta atenção Quando a nossa percepção Se abre Nós então Percebemos Que Deus Está conosco Ele está com vocês Ele está convosco Enquanto vós Estáis com ele Se o buscardes Ele se deixará Achar Deus não está brincando De pique esconde Ele quer com que você Ache ele Ele quer com que você Encontre ele Em todos os momentos Da sua vida Mas a próxima frase É muito interessante Porém Se o deixardes Vos Deixará Essa palavra Deixardes Ela tem o sentido De se tornar Indiferente Mas se Deus Se tornar Indiferente Para você E quantas pessoas Não usam Deus Como se fosse Aquele santinho Que tem lá Não vou dizer Que você tem Na sua mesinha Mas que as pessoas Colocam lá na mesinha E passam por ele Continuamente Até o momento Que precisam Quantas vezes Deus não se tornou Uma imagem Da nossa consciência E que nós Só buscamos Deus Quando nós Precisamos De Deus Deus se tornou Uma figura Indiferente Para nós E aqui O profeta Está dizendo Para o rei Se ele se tornar Uma pessoa Indiferente Para você Isso quer dizer Que Deus Deus não terá Compromisso Em se manifestar Na sua vida Porque Deus Tem compromisso Com a sua Palavra Deus tem compromisso Com a sua Palavra Se a palavra De Deus Se tornar Indiferente Deus não Se manifestará Não é que Deus Não é que Deus Não esteja pronto Para se manifestar Deus está pronto Para te abençoar Minha gente Deus está pronto Para fazer chover Benção Sobre a sua vida Chuvas De benção Deus está pronto Mas será que nós Temos dado abertura Para que Deus Faça isso E é isso Que a nossa Busca faz A nossa Busca Abre espaço Para que Deus Se manifeste A graça Já colocou A mão de Deus Sobre a sua vida É isso Que a graça Faz A graça Não vai fazer Distinção A mão de Deus Está sobre o justo Mas é a fé Que coloca a mão de Deus Em ação A mão de Deus Já está sobre a sua vida Já está sobre a sua casa Mas nós precisamos Crescer Em fé Para que nós Possamos Receber Essas bênçãos De Deus Então gente Não se torne Indiferente Nas coisas De Deus Outra coisa Que a gente Sempre diz Aqui Não deixe Essa palavra Se tornar comum Não deixe Os seus pastores Se tornarem Uma figura comum Não deixe Com que os seus Irmãos Se tornem Umas pessoas Comuns No meio da igreja Nós somos todos Filhos de Deus Nós aceitamos A Jesus Nós temos valor Para Deus Então você tem valor Para mim Não deixe Deus Ser uma pessoa Indiferente Para você Verso 3 Não Perfeito Segunda crônicas Verso capítulo 26 É isso aí Vamos ver um exemplo Disso que aconteceu Veja só Pastor Maurício Leu aqui Segunda crônicas 26 Lá um pouquinho Mais para frente Segunda crônicas 26 Diz assim Todos os cidadãos De Judá Escolheram Os Ias Que na época Tinha 16 anos De idade E o constituíram Rei Em lugar do seu pai Amazias Ele reconquistou E reconstruiu A cidade De Elate Para Judá Depois que Amazias Repousou Com seus Antepassados Os Ias Tinha 16 anos Quando começou a reinar E governou 52 anos Em Jerusalém Sua mãe Era cidadã De Jerusalém E chamava-se Jecolias Ele praticou Tudo quanto É correto E agradável Ao Senhor Do mesmo modo Que seu pai Amazias Fizera Os Ias Buscou A Deus Durante toda A vida Do seu mestre Zacarias Que o instruiu No temor De Deus Logo na nossa Primeira Na nossa primeira É parte Dessa série Nós explicamos Eu expliquei Para você E nós vimos isso O que é adoração? Como é que eu Coloco essa adoração Para funcionar Na nossa vida? Qual é a parte prática Da adoração? Nós falamos sobre Três palavras Nós falamos sobre Submissão Nós falamos sobre Temor E nós falamos sobre Serviço Na Bíblia Tanto o Velho Quanto o Novo Testamento Essas três palavras Nos dizem O que é adoração Submissão Temor Temor E serviço Então se eu falei Para você Que temor É uma das partes Práticas da adoração O que que Zacarias Estava ensinando Ao rei Uzias? Como adorar a Deus Como se relacionar Com Deus Deus é um Deus Relacional Ele é uma pessoa Então Uzias Ele diz aqui A palavra que O instruiu No temor De Deus E enquanto Procurou Agradar Ao Senhor Deus O fez Prosperar Deixa eu ler Em outras versões Para você Na versão Que provavelmente Você tem aí Na revista atualizada Diz assim Propôs-se Propôs-se Ele decidiu A decisão É pessoal Diz aí para o termo A decisão É pessoal Ele Se propôs Propôs-se A buscar a Deus Nos dias De Zacarias Que era sábio Nas visões De Deus Nos dias Em que buscou Ao Senhor Nos dias Em que buscou Ao Senhor Deus o fez Prosperar Na Bíblia judaica Diz assim Ele consultou Deus Durante O tempo De vida De Zacarias Aqui eu vou parar Rapidinho Só para fazer um adendo Pastor Marcelo De manhã Falou sobre alguns Empecilhos Para a manifestação Do nosso futuro E uma das coisas Que ele falou Pela manhã Foi o fato De que Pessoas erradas Podem atrapalhar Com que o futuro De Deus Sobre a sua vida Se manifeste Aqui nós vemos Os dias Se ligando A um homem De Deus Se ligando A pessoa Correta Mas eu gostei Dessa versão Aqui Da Bíblia judaica Porque diz assim Que ele consultou A Deus Durante o tempo De vida De Zacarias Ele se ligou A Zacarias E ele aprendeu De Zacarias Mas preste atenção Ele fez De Zacarias O seu A sua Bengala Preste atenção nisso Ele fez De Zacarias A sua Bengala Porque quando É Jesus É Jesus Cristo É Jesus Cristo E o único Eu não sei Se Zacarias Percebeu isso Mas Ele consultou Deus Durante o tempo De vida De Zacarias E preste atenção Tudo aquilo Que ele recebeu De Zacarias Ele foi Super abençoado A Bíblia A Bíblia diz Olha só a continuação Que é entendida As visões De Deus E por todo O tempo Que ele consultou A Adonai Deus O fez Prosperar No nosso Último encontro Eu falei sobre Os três nomes De Deus Principais Jeová Elohim E Adonai Jeová É o nome Da aliança De Deus Elohim É A autoridade Ele é O poder A força O que fala Que Deus Está acima De qualquer Outros deuses É mais forte Do que qualquer Outros deuses E o terceiro nome É Adonai Adonai Significa A autoridade Singular Não existe Outra autoridade Sobre a nossa vida Ninguém pode dizer Para você Você tem Que pecar Você tem que fazer isso Não A minha autoridade É Deus Você vai ser mandado embora A minha autoridade É Deus Ele é a única Autoridade Por isso Maridos É que nós somos Representação Dessa autoridade Maridos Amai as vossas mulheres Como Cristo amou a igreja Nós somos representação Mulheres Vocês são representação De como Deus serve A sua igreja Enquanto O Zias Fez de Deus A autoridade Final Da sua vida Deus O fez Prosperar Mas vai lá comigo No verso 16 Eu estou falando Para você Que essa nossa Busca Ela tem que ser Contínua Essa nossa busca Ela tem que ser Diária Esse fogo Tem que ser acendido Todos os dias No verso 16 Diz assim Contudo Assim que começou A vangloriar-se De suas conquistas E do seu poder Seu coração Se encheu De orgulho E soberba E essa atitude O conduziu A queda E ao insucesso Um homem Que buscava Deus Um homem Que tinha relacionamento Com Deus Através de Zacarias Zacarias o ensinava A adorar a Deus Mas foi um homem Que deixou A sua vida Esfriar E ao invés De olhar para Deus Como a única autoridade Ele começou A olhar para si Como a única autoridade Eu faço o meu caminho Eu faço os meus projetos Você pode ler Do verso 5 Ao verso 15 Tudo O que o Zias fez O Zias foi um rei Excelente O Zias não era aquele rei Que somente Pregava para o seu povo Que incentivava o seu povo O Zias Era um rei criativo Ele criava as armas E dava para o seu povo Ele capacitava o povo Ele fazia o povo Ser vencedor O rei Zias Era um rei Que estava presente Na vida do povo Era um rei Excelente Mas no momento Que ele começou A olhar para si E não olhar para Deus Ele perdeu o foco Da sua vida E Deus se tornou Indiferente E Deus se tornou Mais uma figura O seu coração Se encheu De soberba E de orgulho E essa atitude O conduziu A queda E ao insucesso Volte lá comigo Em 2 Cronicas Capítulo 15 Verso 2 Nós lemos O Senhor está convosco Enquanto vós estáis com ele Se o buscardes Ele se deixará achar Porém se o deixardes Se vocês se tornarem Indiferente Ele vos deixará Ou seja Não se comprometerá E não se manifestará Verso 3 Israel Esteve por muito tempo Sem o verdadeiro Deus Sem relacionamento com Deus Sem sacerdote Que o ensinasse E sem lei Israel esteve muito tempo Sem o verdadeiro Deus Sem sacerdote Que o ensinava Que o ensinasse E sem lei Sem princípios Pelo qual eles Deveriam viver Verso 4 Mas quando na sua angústia Eles voltaram ao Senhor Deus de Israel E o buscaram Foi por eles achado Deus não vai se esconder De você Porque Você só o procura Na tempo de crise Ele vai continuar Sendo achado Gente Deus é um Deus De misericórdia Ele não quer Com que você pereça Deus não está contente Com que você o encontre Uma vez por semana Mas se você buscar Você vai achar Agora Deus quer ter mais Com você É isso que nós pregamos aqui Deus quer ter mais Com você Mais relacionamento Mais tempo Mais interação Então se você tem Fome e sede de Deus Busque a Deus Todos os dias Da sua vida E Deus vai se manifestar Todos os dias Da sua vida Não somente No domingo Pastor Que domingo Abençoado A minha segunda Já começa uma crise Busca a Deus Na segunda-feira Busca a Deus Na terça-feira Busca a Deus Na quarta Na quinta Na sexta No sábado No sábado Não deixa pra lá Não porque domingo Eu já vou Eu já vou pra igreja Então no sábado Eu vou dar uma relaxada Não vou buscar a Deus não Irmão Busca a Deus No sábado Todos os dias Da sua vida Mas quando na sua angústia Eles voltaram ao Senhor Deus de Israel E o buscaram Foi por eles achado Naqueles tempos Não havia paz Nem para os que saíam Nem para os que entravam Mas muitas perturbações Sobre todos os habitantes Daquelas terras Por quê? Porque eles não tinham Relacionamento com Deus Porque eles não tinham Quem ensinasse a eles A buscar o Senhor Eles não viviam Pelas leis de Deus Pelos princípios de Deus Verso 6 Porque nação contra nação E cidade contra cidade Se despedaçavam Pois Deus os conturbou Com toda sorte de angústia Mas sede fortes E não desfaleçam As vossas mãos Porque a vossa obra Terá recompensa Ouvindo pois asa Essas palavras E a profecia do profeta Filho de Odede Cobrou ânimo E lançou as abominações Fora de toda a terra De Judá e de Benjamim Como também das cidades Que tomaram na região Montanhosa de Efraim E renovou O altar Do Senhor Que estava diante Do pórtico Do Senhor Congregou todo o Judá E Benjamim E também os de Efraim Marassés e Simeão Que moravam No seu meio Ou seja Todo mundo que estava ali perto Foi abençoado Por causa da decisão Daquele rei Vamos renovar O altar do Senhor Porque muitos Olha só que interessante Muitos de Israel Desertaram para ele Ou seja Correram Para perto dele Vendo Que o Senhor Seu Deus Era com ele Quando é que isso começou? Quando ele renovou o altar E o altar Presta atenção nisso O altar É um lugar de adoração O altar É um lugar De interação Altar Altar não é um lugar De passividade Altar é um lugar De interação Entre o homem E Deus Altar É um lugar É uma comemoração De um encontro com Deus Da manifestação Da presença De Deus Altar É um lugar De sacrifício Esse altar Que foi renovado Aqui Pelo rei Osias Ele foi O altar De holocausto O altar De holocausto Gente Fala da cruz De Cristo Nunca deixe a cruz De Cristo Se tornar indiferente Para você Nunca deixe A cruz de Cristo Se tornar Um item Na sua vida Mais um item Renove o altar Renove A sua O seu relacionamento Com Deus Ao ponto de você ver Que a sua vida Começa Lá na cruz de Cristo A sua vitória Começou na cruz De Cristo A sua vida Começou na cruz De Cristo O milagre Começou lá Na cruz De Cristo Desperte O dedo de você E renove Esse altar Se lembrando Que a cruz De Cristo É o começo Da nossa jornada Com Deus Nada poderia Acontecer Se não fosse Pela cruz De Cristo Um altar Gente É um lugar De devoção Diga Devoção E devoção Gente Devoção É algo Interessante Devoção É um envolvimento Pessoal Com aquele A quem você Deseja servir Devoção É você vender A sua vida Para Deus É você dar Tudo aquilo Que você é Tudo aquilo Que você tem Para Ele Devoção É você viver Só para Ele Isso é devoção E devoção Presta atenção Devoção Devoção Pede Renúncia Quando eu casei Com a minha esposa Os votos Que nós fizemos Foram votos De devoção Quando Deus Fala da sua noiva São votos De devoção A nossa A nossa vida Gente Tem que ser vivida De tal ponto Que nós somos Completamente Deles E de ninguém mais O inferno O inferno Não tem mais Vez na sua vida Eu sou Completamente De Deus A miséria Não tem mais Vez na sua vida Eu sou Completamente De Deus Satanás Não tem mais Aonde achar Lugar Dentro de você Porque você Está completamente Tomado Pelo Espírito Santo Você é Propriedade Exclusiva De Deus Isso 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 É devoção Você Ser Completamente De Deus E Deus Fala isso Para você Às vezes A gente Não acredita Nisso Mas Deus Fala isso Para você Você É meu E de ninguém Mais Ao ponto De dizer Que Deus Sente Ciúmes Você Lembra Quando Num domingo De manhã O pastor André Rangel Da igreja De Jacarepaguá Ele falou Sobre Oséias E ele E ele Falou Sobre Ele Ter Que se Casar Com Uma Prostituta E você Lembra Que Assim Era como Deus Estava Vendo A nação De Israel A nação De Israel Não estava Completamente Devota Ao seu Deus Por mais Que ela Quisesse Interagir Com Deus Ela voltava Para as outras Práticas Mas Deus Não Abandonava Porque Deus Ele nunca Vai abandonar Aquilo que Ele fez Deus Nunca Vai abandonar O projeto Sabe Quando você Vê um Projeto E você Vê que Não tem Saída E você Fala Vou tentar Outra Coisa Deus Não vai Tentar Outra Coisa Contigo Ele Tem o Melhor Para você Ele Depositou O Melhor Na sua Vida Deus É Devoto A sua Própria Palavra Implantada Em você É Por isso Que 1 Pedro Capítulo 22 Diz Que você Foi Regenerado Por uma Palavra Uma Semente Incorruptível Deus É compromissado Com essa Semente Dentro de Você Essa Semente Altar Gente Então É um Marco Da Nossa Renúncia Vai Comigo Em 1ª Reis Por favor Volta Um Pouquinho 1ª Reis Capítulo 11 E a Palavra Temor Gente Quando Nós Falamos Aqui Nós Vimos Nós Vimos Que Esse Rei Asa Que Zacarias Treinou Usias No Temor Do Senhor Melhor Dizendo Que Zacarias Treinou Usias No Temor Do Senhor Temor Significa Devoção E Toda Pregação Eu Tenho Certeza De que Toda Pregação Que Vem Aqui Desse Púlpito Pede Devoção Da Nossa Vida Pede Exclusividade Do Nosso Coração 1ª Reis Capítulo 11 Verso 4 Diz Assim 1ª Reis 11 4 Sendo Já Velho Falando De Salomão Quantos Sabem Que Salomão Foi Um Homem Abençoado É Um Homem Que No Início Da Sua Jornada Tudo Que Ele Queria Era Vigília Estava Pronto Para Vigília Estava Em todos Os Cultos Era Um Homem Que Estava Buscando Cada Vez Mais Um Dia Deus Aparece Para Ele Fala Salomão E Eu vejo Aquilo Que Está No Teu Coração Eu Vou Te Falar Um Negocio O Que Tu Quer Cara Me Diga O que Você Está Precisando E Salomão Naquela Paixão Por Deus Salomão Vira Para Deus E fala Senhor Me Dá Sabedoria Para Eu Conduzir O Teu Povo Porque Salomão Sabia Que Deus Amava O Povo Salomão Sabia Que O Povo Precisava Andar Nos Princípios Divinos Então Salomão Pede Senhor Eu Não Quero Nada Para Mim Não Eu Quero Conselhos Para Que Eu Possa Abençoar O Povo E Deus Fica Emocionado Com Aquilo E Deus Fala Cara Eu Vou Te Dar Isso Mas Eu Vou Te Dar Mais Porque A Medida De Deus É Sempre Abundante Recalcada Sacudida Transbordante Eu Vou Te Dar Tudo Aquilo Que Você Precisa Para Que O Meu Povo Já Que Você Está Pensando No Meu Povo Eu Vou Te Dar Tudo Aquilo Que Você Precisa Para Que O meu povo viva bem Só que Lá No finalzinho Da A Vida De Salomão Olha só O que Acontece Primeira Reis 11 4 Sendo Já Velho Suas Mulheres Lhe Perverteram O Coração Para Seguir Outros Deuses E O Seu Coração Não Era De Todo Fiel Para Com Senhor Seu Deus Como Fora O De Davi Seu Pai Na NVI Diz Assim A Medida Que Salomão Foi Envelhecendo Suas Mulheres O Induziram A Voltar Se Para Outros Deuses E O Seu Coração Já Não Era Totalmente Dedicado Ao Senhor O Seu Deus Como Fora O Coração Do Seu Pai Davi A Bíblia De Jerusalém Diz O Seguinte Quando Ficou Velho Suas Mulheres Desviaram Seu Coração Para Outros Deuses E O Seu Coração Não Foi Mas Todo Dia Eu Seu Deus Como Fora O De Davi Seu Pai Por que Davi Era o Homem Segundo Coração De Deus Porque O Coração De Davi Era Todo De Deus E Não Foi Um Erro Aqui E Um Erro Ali E Um Outro Erro Lá Que Desqualificou Davi Davi Foi O Homem Segundo Coração De Deus Porque O Desejo De Davi Era Fazer Toda A Vontade De Deus E Quando Nós Estamos Buscando A Deus O Que Nós Estamos Buscando É Fazer A Vontade Dele Há um Desejo Dentro De Nós Produzido Pelo Espírito Santo Para Que Nós Possamos Fazer A Vontade De Deus Em Todas As Coisas Isso Vem De Deus Deus Colocou Isso Dentro De Você Não Vem Das Situações Externas As Situações Externas Não Vão Te Motivar Você Ler A Bíblia As Situações Externas Não Vão Te Motivar Você Vir Para Igreja É Um Problema Ali É Um Jogo No Maracanã Está Fechando A Rua A Rua Encheu Então Eu Vou Ficar Em Casa Mas Quando Nós Queremos O Espírito Santo Até Te Empurra Porque Deus Está Querendo Que Você Seja Abençoado Lembra Que Eu Falei Que A Mão De Deus Na Graça A Mão De Deus Te Qualifica Para Que Você Seja Uma Benção Mas É A Nossa Busca A Nossa Fé Quanto Mais Firmada For A Nossa Fé Mais Nós Vamos Ver A Manifestação Da Presença De Deus E O Que Deus Quer É Que Você Veja Experimente A Presença Dele Deus Não Quer Que Você Leia A Que Você Experimente O Poder Da Sua Presença O Peso Da Sua Glória A Paz Que Inunda Todo Teu Coração Deus Quer Ser Experimentado Minha Gente Você Não Busca Deus Para Ser Religioso Você Busca Porque Deus Quer Ser Achado Você Está Entendendo Que Relacionamento Com Deus Começa Com Deus Nós Estamos Falando Isso Aqui Várias Vezes Relacionamento Com Deus Começa Com Deus É Deus Quem Busca Ter Relacionamento Com Você E Nós Temos Que Ser Sensíveis Para Ouvir Essa Voz Gente A Palavra Aqui Então Para Fidelidade Aqui Em Primeira Reis É a Palavra Resed Resed E Resed Significa Misericórdia Significa Amor Fidelidade Mas Eu Acho Que A Palavra Que Melhor Traduz Resed É Aliança Aliança Davi Era Um Homem Completamente Aliançado Com Deus Outra Palavra Para Aliança Casamento Davi Estava Casado Com Deus E Não Tinham Outros Deuses Só Tinha Deus Davi Era Homem De Um Deus Só Assim Como A Bíblia Fala Lá Em Timóteo Para Que O Homem De Deus Ele Tem Que Ser Um Homem De Uma Só Mulher Davi Era Um Homem De Um Só Deus Não Existiam Outros Deuses Não Existiam Outras Vontades Não Existiam Outros Desejos A não ser A vontade De Deus O Querer De Deus Fazer A vontade De Deus Agradar A Deus Quantos Estão Entendendo Nisso Nessa Noite Gente É o Espírito Santo Nossa Gente Eu Me Encho De Tamanha Paz Tamanha Alegria No Meu Coração Para Falar Isso Para Você Que Deus É Um Deus Que Se Agrada De Você Deus É Um Deus Que Se Agrada Da Sua Vida Você tem que sair daqui Sabendo Que Deus Se Agrada Da Sua Vida Gente recede Faz Referência a Direitos E obrigações Mútuas Entre Duas Pessoas Que Estão Num Relacionamento Com Deus Recebe Então É Aliança Mas Como É Que Esses Altares Então Eram Construídos Para A gente Terminar Abra Lá Em Êxodo Capítulo 20 Se Nós Estamos Falando Dessa Renovação Do Altar Se Nós Estamos Falando Que Essa Renovação De Altar Fala De Nós Despertarmos Essa Vida Espiritual Dentro De Nós Para Que Nós Possamos Experimentar Deus Se Nós Falamos Que Altar É Um Marco Do Nosso Relacionamento Com Deus Onde Deus Se Manifesta Você Vê Noé Depois Do Dilúvio Qual É A Primeira Coisa Que Ele Faz Ele Edifica Um Altar Os Patriarcas Por Onde Eles Passavam E Eles Experimentavam Deus Eles Construíam Um Altar E As Pessoas Que Passavam Por Esse Altar Sabiam Que Ali Alguém Teve Uma Experiência Com Deus As Pessoas Tem Que Passar Por Você E Saber Que Você Tem Experiências Com Deus A Pessoa Tem Que Olhar Para Você E Ver Um Altar Construído Na Na Altar O Altar De O Altar De O Altar De De Dentro De Você Elas Tem Que Passar Por Você E Procurando Deus Elas Possam Encontrar Deus Em Você Que Privilégio Você É Templo Do Espírito Santo Para Que Para Que Você Se Chama Templo Do Espírito Santo Você É Templo Do Espírito Santo Para Outras Pessoas É Por Isso Que Deus Gera Em Você O Fruto Do Espírito Amor Alegria Paz Paciência Benignidade Bondade Fidelidade Mancidão Domínio Próprio Esse É O Fruto Do Espírito Êxodo Capítulo 20 Verso 24 A 26 Diz Assim Um Altar De Terra Me Farás E Sobre Ele Sacrificarás Os Teus Holocaustos As Tuas Ofertas Pacíficas As Tuas Ovelhas E Os Teus Bois Em Todo Lugar Onde Eu Fizer Celebrar A Memória Do Meu Nome Celebrar O Que? A Memória Do Meu Nome Virei A Ti E Te 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 Se Se Me Levantares Um Altar De Pedras Não O Farás De Pedras Lavradas Pois Se Sobre Ele Manejares A Tua Ferramenta Profaná-lo As Nem Subirás por degrau ao meu altar para que a tua nudez não seja ali exposta, então rapidamente para a gente terminar, cinco pontos de como nós renovamos o nosso altar como nós construímos esse lugar de encontro com Deus, número um, esse altar tinha que ser de terra, número um o altar tinha que ser de terra o que fala da oferta do homem para Deus a terra era símbolo do homem esse altar é individual esse altar é meu, eu devo construir um altar para Deus e o que que eu coloco sobre o altar, nós já falamos Cristo é a única oferta que Deus aceita esse altar de terra essa oferta fala uma oferta do homem como um sacrifício vivo, que é Jesus com singeleza de coração com o desejo completo e pleno de satisfazer a vontade dele anote aí Isaías 57,15 Isaías 57,15 diz assim porque assim diz o alto e sublime ou seja Elohim ele está pintando a figura de Elohim o alto e sublime que habita a eternidade o qual tem o nome de santo habito no alto e santo lugar mas habito também com contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos 2 Coríntios 4,7 anote aí 2 Coríntios 4,7 temos porém esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós então quem apresenta a oferta eu e você individual número 2 número 1 o altar tinha que ser de terra número 2 um altar de pedras não lavradas ou seja fala de não construirmos um altar de oração com ferramentas humanas com esforço humano o seu esforço não serve de nada para Deus o que serve para Deus é o sacrifício de Jesus é isso que serve para Deus na sua vida você orar por 10 horas porque você tem que orar não faz nada na sua vida porque o que Deus quer formar em você é o desejo por buscá-lo e aí você não precisa passar 10 horas em oração você passa o dia inteiro falando com Deus é isso que nós devemos nos despertar gente não ao fato de mecanismos religiosos eu tenho que ir para a igreja eu tenho que dar o dízimo eu tenho que ofertar esse tem que não serve para Deus quando Deus quis que o o tabernáculo fosse construído o tabernáculo de Davi a Bíblia diz que Deus só aceitou a oferta de quem queria dar a oferta olha só que interessante gente ou seja aquele que estava sendo forçado para dar a oferta Deus não aceitou não porque Deus não quer adoração forçada você não é escravo gente você é filho você conhece o teu pai você sabe que o teu pai te ama você sabe que o teu pai te quer bem se você sabe que o teu pai te ama você corre para ele e não dele você sabe que no tempo da crise você pode estar no colo dele e você não se ausenta da presença dele porque ele está continuamente com você Deus não quer o fruto do seu esforço Deus quer o fruto de lábios que confessam o seu nome essa é nossa adoração esse é o altar que nós erguemos para Deus não é ele é de terra somos nós que ofertamos ele não é de pedra lavrada ele é um altar de pedras número 3 um altar de pedras e aqui nós temos duas conotações ele é um altar de pedras que são colocadas juntas para que pudessem durar pedra é algo que dura muito tempo elas são colocadas juntas para durar o que isso quer dizer? que o seu relacionamento com Deus tem que ser algo duradouro até o final dentro ainda desse número 3 essas pedras eram colocadas em ordem preste atenção nisso ou seja eram organizadas o que significa que a adoração do nosso coração não é algo aleatório mas prioritário algo intencional em ordem com os princípios divinos e que ocupa o seu devido lugar ora buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas esse altar era um altar de pedras colocadas e organizadas ou seja não era um negócio eu vou lá para a igreja e eu tropecei vou tropeçar aleluia falei aleluia Deus não quer nada que seja que não seja intencional diga intencional porque Deus trabalha também na sua vontade número 4 era um altar sem degraus o que fala que quanto mais esforço humano mais sua vergonha a sua carne é exposta o camarada ora ora olha só o camarada ora preste atenção nesse exemplo ora 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 no esforço ele quer falar com Deus ele quer falar com Deus ele está ali falando com Deus ele falou para a esposa não me interrompa que eu vou falar com Deus ele ora 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 aí recebeu um telefone do padrão que precisa preciso falar com ele a esposa vai na maior boa vontade e bate lá no quartinho amor é o teu patrão e ele que estava orando ali que supostamente está na presença de Deus ele que está se esforçando qual é a primeira coisa que ele faz? pô meu já não falei que eu estou orando aqui com Deus? pô não sei em que presença que você estava mas acho que não era de Deus não o esforço humano sempre vai aflorar a tua carne porque você tem que se esforçar cada vez mais ontem eu orei 10 horas amanhã eu tenho que orar 10 horas e 1 minuto para botar o recorde que eu tive da semana passada o esforço humano sempre vai aflorar a tua carne mas quando você faz com a graça de Deus a graça de Deus te capacita a passar 20 horas sem você se preocupar e quando você passa tempo na presença de Deus a sua vida é transformada e você sai cada vez mais doce é isso é que nós estamos sendo transformados esse é o altar onde nós colocamos esse sacrifício a nossa vida é transformada e o último ponto é o altar que santifica a oferta e não a oferta ao altar dar dinheiro na igreja não quer dizer que você seja um ofertante ah pastor não quer dizer porque Deus olha o coração a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta Deus aceitou preste atenção Abel e a sua oferta e Deus rejeitou a Caim e a sua oferta a oferta e o ofertante devem ser uma só coisa por isso que as vezes eu até brinco aqui com as pessoas as pessoas vêm para entregar o dízimo eu seguro na mão e falo tá feliz minha filha tá feliz dá um sorriso aí vai tá feliz porque gente o dízimo era uma oferta de gratidão o dízimo era dado no final da colheita era uma oferta de gratidão a Deus quando você vier entregar o seu dízimo vem aí em gratidão Senhor olha aqui o sustento veio de ti então eu te devolvo aquilo que você me pede sabendo que eu terei todas as minhas necessidades supridas porque o dízimo era uma oferta de honra o dízimo não é uma oferta para comprar a Deus é uma oferta de honra é uma oferta que você devolve para Deus para honrar o seu rei para você dizer que as minhas finanças são tuas mas Deus olha primeiro o coração Deus olha primeiro o coração Deus está então preocupado gente com a crença correta com o coração com o interior que determina a oferta exterior Mateus 23,19 diz cegos Mateus 23,19 cegos pois qual é maior a oferta ou o altar que santifica a oferta o que é maior? a oferta que você dá ou você notou que não é o altar sem oferta é o altar com oferta porque a Bíblia diz que quando você vier encontrar o Senhor que você traga algo nas suas mãos e não estou falando só de oferta financeira não gente oferta pode ser várias coisas pode ser os seus pensamentos pode ser a sua busca por Deus pode ser tantas coisas mas traga alguma coisa e nós estamos fazendo falando aqui no nosso tópico sobre a sua vida transformada traga como oferta a sua vida transformada para Deus verso 20 portanto quem jurar pelo altar jura por ele e por tudo que sobre ele está quem jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado fica de pé comigo enquanto você vai ficando preste atenção nisso esse altar é o nosso coração o nosso homem interior o nosso espírito e a nossa alma deixe o fogo do teu espírito consumir a tua alma deixe o fogo do espírito consumir a tua vontade os teus pensamentos os teus sentimentos renove o altar da adoração no teu coração minha gente você tem um lugar dentro de você onde você possa interagir com Deus é o teu espírito limpe esse lugar acenda o fogo da devoção coloque o sacrifício vivo que é Cristo e veja o aroma da sua adoração da sua vida agradar a Deus com o fogo da sua devoção que queima o sacrifício que é Jesus esse aroma que sobe é um aroma agradável a Deus essa é a nossa adoração para Deus me eu 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 que e eu 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 O que é isso?